Perder, mãe. Passarinho, eu não vi ele, amor. Isso aí eu vi hoje, você acredita? Vai lá, Sossô. Fica agachado na frente do Noa. Ai, que formiga, pera aí. De frente, Sossô. Ao contrário, Sossô. Bem aqui, ó. Aqui, aqui, Noa, ó. Vira pra cá, minha querida. Assim, Sofia, fica assim. Aqui, Noa. Chama ele assim, El, que bata. Aqui, meu amor, ó. Aqui. Aqui, Noa. Ele tá de olho em outras coisas. Olha lá, meu amor. Põe a mãozinha dele lá, filha. Aqui, Noa, ó. Aqui, filho, ó. Pega. Tá cheio de bichinho ali, né? Tira lá. Pega, Noa. Pega você também, Sossô. Põe a mão aí também. Pega com a mão dele, pega com a mão dele. Pega, Sossô, com a mão dele. Pega a mãozinha dele, a sua e a dele. Aí, tira o caju. Meu Deus. Vai, Sofia. Não, Sofia, ajuda. Vai lá. Assim, filha, ó. Tá, mãe, peraí. Assim, ó. Vira o caju assim, filha. Ai, meu Deus. Corre. Dá pro Noa segurar. Pronto, eu trabalho esse caju. Aí, pai, toma.